Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é uma aula extra onde eu vou mostrar para vocês algumas das mudanças que foram introduzidas na nova versão do Angular 2, que é o Angular 2 RC5, Release Candidate 5. E uma das maiores mudanças que esse release trouxe foi a introdução do conceito de módulos no Angular 2, que chamaram de NG Module. Nessa aula eu vou mostrar para vocês o que mudou no Angular 2 com esse novo release em relação ao conteúdo que nós já vimos aqui no curso. Para as outras coisas que a gente ainda não viu, eu vou introduzindo normalmente nas aulas como conceito mesmo. O Angular RC5 introduziu um novo conceito de módulos que visa facilitar a parte de importação de classes e também reuso das mesmas e organizar também melhor a nossa aplicação. Essa mudança ainda não é um break change no RC5, mas ela vai passar a ser a partir do RC6 e também da versão final de release do Angular 2. A primeira coisa que nós temos que fazer é atualizar o nosso projeto para o Release Candidate 5. Para isso, existem cinco passos que nós vamos fazer juntos. Mas para vocês já ficarem sabendo de antemão, o primeiro passo é atualizar a parte de dependências do Packet.json e atualizar também todos os módulos do NPM que estão sendo utilizados pelo projeto do Angular. Substituir o AppComponentSpec, porque existe uma classe lá que não tem mais no RC5, então mudou um pouco a forma de fazer testes dos componentes também. Nós vamos substituir o arquivo main.ts, ali todo o conteúdo mudou, porque com a introdução do ng-module, a forma de fazer bootstrap na aplicação é diferente, que eu vou mostrar para vocês também. E nós também vamos criar um novo arquivo, que é do app-module, que é o módulo raiz da aplicação, onde vai ter ali os principais importes que vão ficar disponíveis para toda a aplicação. E por último, nós vamos refatorar, e aí nós vamos ver quais são essas diferenças, quais são os break-changes que não vão poder mais ser utilizados a partir do RC6. Para essa aula, eu vou utilizar o WebStorm, para a gente poder ver diferentes IDEs e o suporte ao Angular 2 e também ao TypeScript. Aqui eu já deixei com o repositório do curso, já que tem todos os projetinhos que a gente já criou. E essa IDE, ela também tem um terminal aqui embutido para poder facilitar para a gente. Então, o primeiro passo é a gente atualizar o package.json. Aqui nós estamos utilizando o Angular Release Candidate 4. Nós vamos atualizar isso aqui para o 5. Existem algumas maneiras de a gente poder fazer isso daqui. A primeira delas é vir aqui no projeto de Quickstart do próprio Angular. Falando nisso, na próxima aula, nós vamos iniciar o módulo de Angular CLI, então não vai precisar mais ficar copiando o código aqui desse repositório do Angular 2. Então, nós vamos ter uma ferramenta que automatiza a criação de projetos já para a gente, que é o Angular CLI. Mas fechando parênteses, aqui no github.com.angular.quickstart, que é o repositório de projeto de boilerplate para o Angular 2, nós vamos ver aqui dentro do package.json. e o que você precisa copiar somente é essa parte aqui de dependências que modificou, tá? Não precisa copiar tudo, mas só para ter segurança, você pode copiar todas essas informações aqui. E aí você pode vir aqui, fazer um Ctrl V em tudo isso daqui. E aí depois é só rodar de dentro do diretório do projeto. Então, aqui, 01 Hello World, rodar o npm update, que todas as dependências aqui do Node são atualizadas também. Essa é uma das formas. A segunda forma de a gente poder atualizar seria executando o npm outdated. E aqui esse comando vai mostrar todas as bibliotecas que têm uma versão mais nova disponível. E aí a gente faz um npm update também. Ou uma terceira opção seria instalar esse outro pacote do npm. Esse pacote é instalado globalmente no seu computador, então vai ficar disponível para todos os projetos, que é o npm check updates. Então, é um script que é executado, ele mostra todas as bibliotecas também que estão desatualizadas. E se você tiver interesse de realmente atualizar o seu package.json, ele apenas faz update no package.json, é só você executar o npm check updates menos u, ou então ncu menos u, que também funciona. Aqui eu vou fazer, você pode digitar npm check updates ou ncu, vai mostrar tudo que está desatualizado dentro desse package.json. Então, a gente pode ver que a última versão do Angular é o RC5. e se você quiser fazer o update realmente ncu.menos u. Caso você opte por essa opção aqui, tem mais um passo que a gente precisa fazer, que é o rxjs, que é muito utilizado para a gente poder fazer integração com o servidor, ajax, rest, etc. A última versão dele é o beta 11. O Angular RC5 precisa do beta 6, então faça essa mudança aqui também. E aí depois é só rodar o npm install para poder atualizar todas essas versões aqui dentro do nosso projeto. Como até agora no curso nós fizemos três projetos, eu vou atualizar o package.json dos três e deixar disponível no GitHub também, caso vocês queiram pegar depois lá. O link está na descrição do vídeo e também lá no portal loiane.training. Depois de atualizado o projeto, se a gente tentar executar aqui com o npm start, vai dar um erro. Se a gente olhar aqui, é um erro. Que não consegue achar esse módulo aqui, que é o módulo de promise. Se você pesquisar isso no Google, e eu gastei aí uma boa meia hora fazendo uma pesquisa sobre isso, o motivo de dar esse erro apenas atualizando o package.json é que existe uma classe utilizada aqui pelo app.component.spec que não tem mais no rc5. Então ele dá esse erro. É por isso que nos passos eu falei para vocês para copiar esse arquivo aqui ou simplesmente você pode pegar todo o conteúdo dele, cola, salva, e aí sim, se a gente tentar executar o npm start novamente, o projeto deve iniciar sem nenhum erro. O motivo que eu falei é que o código fonte atual ainda não está depreciado. Apenas a partir do rc6 é que vai ficar depreciado. Eu vou fazer todos esses passos que eu fiz até agora com vocês aqui no projeto de Hello World. Vou fazer aqui no projeto 2 e 3 também para ter todos os projetos atualizados no GitHub. Bem, atualizei o package.json aqui do projeto 2 e do projeto 3 e a gente está pronto para continuar então. Eu vou focar um pouco aqui no código do projeto primeiro componente porque tem algumas informações aqui importantes para a gente. Um terceiro passo que a gente precisa fazer para atualizar o nosso código para o rc5 é substituir o conteúdo aqui do main.ts. Isso porque a forma de fazer bootstrap na aplicação mudou. se vocês podem ver aqui olha o WebStorm ele até fala que esse método já está depreciado. Então o que nós vamos fazer aqui eu vou voltar aqui no GitHub vou pegar aqui o main.ts vou copiar o conteúdo dele e vou colar aqui. Por que isso? A forma que a gente vai fazer o bootstrap agora é importando o módulo que é o app module e para isso nós também precisamos criar esse arquivo aqui que é o app module. Então aqui dentro do app eu vou criar um arquivo TypeScript aqui app module.ts e aqui dentro nós vamos também vir aqui no projeto de quick start e nós vamos copiar o conteúdo dele. O que que tem aqui dentro desse arquivo? A primeira coisa é o import porque nós estamos utilizando aqui o decorator de módulo nessa classe aqui que é o app module. Nós também estamos importando o browser module. O browser module ele é utilizado aqui dentro desse metadado chamado importes. Dentro desse metadado nós vamos colocar todos os módulos da nossa aplicação. Se nossa aplicação estiver utilizando forms como eu vou mostrar para vocês aqui depois no data bind que nós vamos precisar modificar um pouquinho também a gente coloca o forms module aqui também. a parte de roteamento que a gente vai ver um pouquinho mais para frente no curso nós também vamos importar aqui também. E outros módulos que nós podemos criar na nossa aplicação também que são os módulos de funcionalidade nós podemos importar aqui também e deixar disponível para que toda a aplicação possa utilizar. Esse browser module ele é responsável por vários eventos que existem no browser então escutar os eventos que existem no browser ter as diretivas NGIF e NGFOR que a gente vai ver também numa próxima aula ou seja são todas as informações básicas que a nossa aplicação precisa e para a gente não ficar fazendo importes individuais a gente simplesmente importa o módulo aqui e tudo vai estar disponível para a aplicação poder utilizar. O terceiro importe aqui é o app component que é o nosso componente principal aqui que nós criamos então esse app component é o componente que é feito bootstrap lá no main.ts antes era feito o bootstrap desse componente aqui dentro do app module nós vamos fazer o bootstrap desse componente aqui também por isso nós também temos esse metadado chamado bootstrap e nas declarações é onde nós colocamos quais são as diretivas quais são os outros componentes que nós criamos que vão ficar disponíveis aqui também então por exemplo o que que muda qual que é a maior mudança em relação ao ng module ao código que a gente estava acostumado a fazer no angular rc4 vou pegar aqui o meu app component.ts o que que muda com esse ng module tá vendo esses dois importes aqui eles vão sumir pra onde que eles vão eles vão passar a vir aqui pro app module então vou vir aqui vou colocar eles aqui e a outra coisa é que essas diretivas aqui esse metadado ele vai ser depreciado isso aqui é uma break change do rc6 então nós temos que parar de usar esse metadado diretivas essas duas classes aqui que antes a gente precisava declarar como diretiva que se não dava aquele problema que eu mostrei pra vocês a gente vai vir aqui no declarations e vai adicionar eles aqui então esse declarations é como se fosse o novo directives a gente pode remover esse carinha daqui e olha só a nossa classe agora o nosso app component ele tá muito mais limpo porque tudo já tá importado aqui o que eu vou fazer aqui agora é um npm start pra gente ver como é que a aplicação vai se comportar aqui tá dando esse erro que alguns de vocês já reportaram também pra consertar esse erro do has and any type a gente vai vir aqui no ts config no implicit any false e já resolve esse erro npm start novamente e o projeto deve rodar bonitinho e o nosso projeto continua funcionando isso tá ótimo eu vou minimizar aqui pra gente ganhar um pouquinho mais de espaço agora uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui a gente criou apenas uma classe e um outro pequeno módulo que nós chamamos de cursos e a gente tá importando isso tudo aqui imagine a nossa aplicação crescendo nós vamos colocar os importes aqui e colocar as declarações aqui esse app module ele vai virar meio que um arquivo monstro ele vai ser enorme não vai ficar muito legal vai ficar ruim pra dar manutenção pode ser que fique muito confuso porque vai ter vários importes de várias classes então pra isso a gente pode separar e criar módulos de funcionalidades dentro da nossa aplicação como é que a gente vai fazer isso esse primeiro aqui não tem necessidade porque é apenas um arquivo typescript mas tá vendo esse cursos aqui ele já tem tem um import aqui já tem um serviço então já dá pra gente criar uma funcionalidade e expor simplesmente esse cursos component que é o componente principal desse módulo aqui eu vou criar então um arquivo typescript vou seguir o padrão de nomenclatura aqui o meu módulo é cursos meu componente principal é o cursos ponto component então eu vou chamar esse módulo de cursos ponto module ponto ts esse módulo ponto ts pra facilitar vou fazer um ctrl c aqui e vou tirar esses importes aqui vou deixar isso aqui em branco vou tirar esse bootstrap também porque o bootstrap ele só tem lá no app module aqui no app de funcionalidade não tem agora tem uma pequena diferença do módulo de funcionalidade para o módulo de aplicação que é o módulo raiz aqui a gente não utiliza o browser module o browser module ele é apenas utilizado no módulo raiz aqui nós vamos utilizar um outro módulo que é o common module que faz parte do pacote common do angular 2 e aqui no importes nós importamos esse módulo no lugar do browser module qual que é a diferença do common module para o browser module esse common module se a gente olhar aqui dentro do node modules angular common search se vocês vão ver que tem as diretivas ng class ng for ng if ng style ng suite ng template são todas as diretivas que nós vamos ver num próximo módulo nós vamos ter aulas de todas essas diretivas a parte de localização algumas coisas sobre formulários ou seja para a gente não precisar de ficar importando classes comuns como as diretivas a gente já deixa esse comuns module aqui disponível vamos refatorar um pouquinho esse cursos module aqui eu vou abrir aqui o cursos component aqui a gente não está importando nenhum outro component o que é ok mas a gente tem um cursos service então o que eu vou fazer é pegar esse import aqui no meu cursos module eu vou adicionar e vocês estão vendo esse providers aqui no cursos module ele também vai sumir daqui com rc5 esse cara sumiu ou seja as diretivas os providers os pipes tudo que era metadado a gente vai removendo aqui do nosso decorator component e vai passando isso tudo para o module essa é a maior diferença do rc5 vou colocar aqui então um providers e eu vou importar também o próprio cursos component vou fazer aqui o import do cursos component from e aqui é o cursos component não precisa do ts ali eu vou declarar esse curso component porque ele é uma diretiva e vou aqui também no export assim como nós temos import nós também podemos exportar e o que que isso significa é que eu vou expor o cursos component para que outros módulos da minha aplicação possam utilizar esse componente eu vou voltar aqui eu vou deixar esse import aqui porque nós estamos utilizando o cursos service aqui no construtor então a gente precisa importar a classe que a gente está utilizando então aqui eu vou salvar vou voltar aqui para o meu app module está vendo o módulo eu não preciso mais dele eu posso simplesmente importar o módulo que é o cursos module from e aqui eu vou botar o caminho cursos e cursos component não sei se vocês estão reparando mas aqui o webstorm ele tem um bom autocomplete inclusive aqui para a questão do caminho dos arquivos aqui então eu posso remover esse cursos component como cursos module é um módulo ele vem aqui para o imports para recapitular caso a gente fosse criar um outro componente aqui então a gente vai criar esse componente normalmente como a gente fez isso não muda nada porém na hora de utilizar a gente não importa mais dentro do próprio componente nós vamos importar isso aqui no módulo o cursos module foi importado aqui também e dentro do meu app component eu posso utilizar a tag sem problema nenhum aqui eu tinha errado coloquei component no lugar de module mas já acertei e se a gente for voltar agora para o browser a gente pode ver que o nosso projeto continua funcionando então essas são as maiores diferenças vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso data bind então o que nós vamos fazer é pegar o conteúdo do main.ts aqui para o nosso projeto de data bind eu criei também o app module e peguei as informações lá do quick start e dei um npm start aqui também se a gente vir para o browser vai dar um erro o erro é sobre o ng module o que mudou em relação a forms para o rc5 até o rc4 a gente não precisava de importar nada de importar nenhuma diretiva para poder utilizar o ng module no rc5 a gente precisa então aqui eu vou adicionar o import no module porque assim isso vai ficar disponível para toda a aplicação que é o forms module que pertence ao pacote angula forms a gente também precisa importar e deixar esse módulo disponível para toda a nossa aplicação se a gente voltar aqui no browser agora nós temos a aplicação funcionando novamente o que mais tem que mudar é a mesma coisa quando você fizer o upgrade do rc4 para o rc5 você vai ter que ir nos seus componentes então vou vir aqui no app component e verificar se você tem providers diretivas e pipes e passar isso tudo para os módulos então vou copiar aqui vou voltar aqui vou colar aqui isso aqui não está de acordo isso aqui tem que ter um espaço de acordo com o style guide vou colocar nas declarações então data binding e o lifecycle component se você quiser para ficar melhor para visualizar você pode colocar assim porque vai ficando a maneira que vai crescendo vai ficar melhor para ler esse código a gente volta aqui no app component e remove essas diretivas daqui e pronto o nosso código está funcionando novamente de acordo com o rc5 e aí você pode vir aqui e dar uma olhada em todos esses outros essas outras as outras classes essa aqui não tem nada não tem nenhum provider não tem nenhuma diretiva está ok aqui o data binding component ele está utilizando diretivas então a gente também precisa passar isso para o módulo a gente pode fazer então é ou criar o módulo de data binding aqui ou colocar todas essas classes diretamente aqui no app module vai depender do que você precisa se a gente precisar que esse input output property component estejam disponíveis para toda a aplicação então a gente joga aqui dentro do nosso app module .ts se a gente precisar que eles fiquem disponíveis somente aqui no nosso módulo de data binding então a gente cria um módulo de funcionalidade aqui eu vou minimizar só para a gente ganhar um pouco mais de espaço vou criar então um data binding .module .ts aqui nós vamos fazer a mesma coisa então aqui eu já declarei o módulo vou pegar esses importes vou fazer um recorte e vou colocar aqui aqui nas diretivas eu vou remover aqui também e vou colocar isso aqui nas declarações então eu posso remover as diretivas aqui vou colocar esse data binding component aqui também então o data bind component também faz parte das declarações vou organizar aqui um pouquinho melhor e vou exportar o data bind component que a gente quer utilizar aqui no app component então o que eu vou fazer vou voltar aqui no meu app módulo vou fazer isso daqui data binding módulo aqui nos importes eu vou adicionar mais um módulo aqui aqui a gente pode se livrar e aqui também a gente pode organizar um pouquinho melhor o nosso código para ficar um pouco mais bonito e pronto nós temos agora um outro módulo de funcionalidades nos livramos das diretivas que estavam aqui e a gente pode utilizar agora normalmente se a gente voltar aqui no browser vai dar aquele erro do ng módulo de novo vou importar o forms módulo porque eu preciso dele para poder utilizar no meu template que faz parte do angula forms aqui eu também preciso adicionar nos imports salvando voltando para o browser funciona novamente então quando vocês forem fazer o refactoring da aplicação de vocês sempre lembrar de procurar por diretivas providers pipes e outras classes que vocês estejam utilizando e criar módulos para essas classes sei que a aula ficou um pouquinho longa mas a partir da próxima aula a gente já vai incorporando essas mudanças do rc5 normalmente do nosso código todo o código fonte também vai estar atualizado no github como sempre e eu vou deixar também os links na descrição do vídeo material de apoio também está disponível no portal loiane.training e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido mais uma aula vou ficar esperando pelo feedback de vocês e por favor não esqueçam de dar um joinha aqui no youtube para poder ajudar com a divulgação do curso até a próxima